Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Comigo graças a Deus está tudo bem. Pessoal, para quem não me conhece ainda, eu sou o Demi Chaves aqui do canal Tudo Verde. Como sempre vocês sabem, eu estou colocando vídeos novos na plataforma do YouTube e todos eles relacionados ao sistema de hortas orgânica. A gente não usa aqui nenhum tipo de adubo químico, tá certo? Nenhum tipo de inseticida química, nada. Tudo natural de forma muito simples e fácil, tá certo? Pessoal, eu estou mostrando para vocês aí os meus pés de... Isso aqui é beterraba, já está bem desenvolvido, como vocês estão vendo, tá? Ela está crescendo, já tem, já nascendo aqui a beterraba. Eu tenho uns pés de coentro, de coentro não, de salsa e tem ali cebolinha, tá? E hoje eu quero dar dica para vocês, pessoal, de como vocês cultivarem a cebolinha de uma maneira muito simples e fácil. Você pode plantar no pneu e também no canteiro e também no vaso, tá bom? Eu vou dar algumas dicas para vocês e eu espero que vocês me acompanhem até o final para vocês poderem aprender a como cultivar cebolinha. Como você ter cebolinha de uma maneira simples e fácil aí no seu quintal, na sua varanda, na sua garagem, aonde você cultiva aí as suas plantas, tá bom? Tem muita gente, pessoal, que tem aquela dúvida de como adquirir aí as mudas de cebolinha. Se é melhor através das sementes ou através da muda. Eu confesso para vocês, pessoal, que a melhor forma de vocês terem cebolinhas aí mais rápido, eu aconselho vocês a comprarem as mudas. Você vai lá no supermercado, onde vende as mudas lá, você pode comprar, né? E vocês fazem as mudas, que eu vou ensinar para você agora como vocês fazerem essas mudas e vocês podem plantar aí direto no solo. As sementes, elas normalmente demoram muito, tá? Então eu não aconselho vocês a plantar a semente. A gente planta direto as mudas, que elas se desenvolvem mais rápido e melhor, tá bom? Você que ainda não é inscrito no meu canal, eu já quero pedir a sua inscrição. Eu quero pedir para você deixar o seu like. Se você puder compartilhar esse vídeo com os seus amigos, com os seus familiares, eu vou te agradecer de coração, tá bom? Então senta o dedo no like. Outra coisa, pessoal, olha, a primeira pessoa que comentar aqui nesse vídeo, tá? Comentou no próximo vídeo que eu gravar, eu vou deixar um link do vídeo dessa pessoa, do canal dela, no próximo vídeo meu, aí na descrição, tá bom? Isso é uma forma de estar aí contribuindo, para estar ajudando outras pessoas também, que tem um canal aí no YouTube, principalmente canais relacionados ao mesmo sistema de hortas, tá bom? No mercado, quando você compra lá as cebolinhas, você compra elas assim, né? Aqui, por exemplo, a gente compra assim, elas assim, tá? Essa daqui eu não comprei no mercado, porque eu tenho muitas aqui. Eu tirei ali do canteiro, só para mostrar para vocês como é que a gente vai fazer a muda aqui da cebolinha, tá bom? Mas no mercado, normalmente, a gente compra elas assim, tá bom? Aqui tem várias mudas, como vocês estão vendo, tá? Aqui tem várias mudinhas aqui, tá bom? E eu vou ensinar para vocês agora o distanciamento e a forma correta de vocês fazerem aí as mudas, tá? Que são melhores do que você plantar as sementes, tá bom? Então, plantamos aí as mudas de cebola aqui no solo, eu vou dar dica para você de como você preparar o solo para você plantar aí a cebolinha, que não tem segredo, tá? Aqui eu estou usando 20 litros de terra e 10 litros de esterco de gado curtido. Não coloca esterco cru que vai queimar suas plantas, tá bom? Caso você não tenha acesso à terra, você pode comprar terra vegetal, tanto nos mercados aí, como também aqui no link, que eu vou deixar na descrição desse vídeo, que você pode estar adquirindo a terra vegetal num preço bastante razoável, tá bom? Você pode usar esterco de gado, esterco de cavalo, humus de minhoca, esterco de galinha, no caso do esterco de galinha aqui, se eu fosse usar, eu ia colocar 8 litros, 20 litros de terra e 8 litros de esterco de galinha, porque o esterco de galinha é muito forte. Aí você pode usar o humus de minhoca e qualquer outro tipo de substrato, tá bom? Mistura bastante, tá? Mistura muito. Se sua terra aí, por exemplo, for uma terra muito compacta, uma terra muito seca e muito compacta, eu aconselho você a usar um pouco de areia de construção, tá? Aqui não precisa porque a terra, ela é uma terra muito arenosa, tá? É uma terra solta. A terra, pessoal, ela sempre tem que estar assim, uma bastante solta, tá bom? E aí você pode plantar suas cebolinhas e você vai ter sucesso aí. Outra coisa, rega duas vezes ao dia, de preferencialmente na parte da manhã e na parte da tarde. Aconselho a vocês não molharem no sol quente, tá? E também não molhar a noite para não dar fungos nas suas plantas, qualquer outro tipo de planta, tá bom? Essa é uma dica muito interessante e muito especial aqui no meu canal, tá bom? Então agora, pessoal, nós vamos plantar as mudas, que é muito simples e fácil, tá bom? Agora nós vamos fazer as mudas aqui. Quando você compra no mercado, você compra assim, não é verdade? E aí o que você vai fazer? Você vai cortar um pouco essas raízes, tá? Você vai tirar um pouco as raízes aqui, tá vendo? Eu estou usando aqui essa tesoura, tá? Caso você queira comprar uma tesoura dessa, eu vou deixar um link na descrição aí, no local onde você pode adquirir essa tesoura, que ela é muito importante aí na sua horta, tá bom? E você vai deixar mais ou menos as suas mudinhas assim, ó, tá? Assim, desse jeito. Aí depois o que você vai fazer, pessoal? Vocês vai tirarem aqui as mudas. Aqui tem várias mudas aqui, uma pregada na outra, tá vendo? Aqui tem várias mudas, ó. Tá vendo? São várias mudas, uma pregada na outra. E eu vou mostrar pra vocês agora, como é que vocês vão fazer, o tamanho, na verdade, que vocês vão tirar aqui, pra vocês fazerem a muda. Olha só, aqui é uma muda, tá? Vocês vão escolher, pessoal, tá vendo aqui essa parte branca? Tá vendo aqui essa parte branca? Vocês vão pegar, vocês vão colocar aqui, ó. Vocês vão pegar aqui, ó, três dedos, tá? Aqui, a parte branca tá aqui, ó. Vocês vão pegar mais ou menos os três dedos, tá vendo aqui? Três dedos. E aí vocês vão cortar. Tá bom? Ó. Certo? Vocês vão cortar assim, desse jeito, tá? E aí o que vocês vão fazer? Vocês vão aproveitar, dar uma tirada aqui nessas palhazinhas secas que ficam aqui ao redor, tá? Tá vendo? Dá uma limpada aqui, legal. Tem pessoas, pessoal, que colocam ela na água. Normalmente eu coloco elas assim na água, deixo uns três dias, mais ou menos. E depois eu planto, tá? Você nota que aqui já tá nascendo, tá vendo? Aqui já tá nascendo aqui algumas mudas. É desse jeito, pessoal, que a gente planta a muda, tá bom? Então você vai fazer esse mesmo processo com as outras. Já estou com as mudas preparadas e prontas pra ser plantada, tá? As folhas eu vou aproveitar, né? Vou colocar na refeição. Isso aqui, pessoal, eu confesso pra vocês que eu gosto muito de cebolinhas e de coentos. São os dois temperos que eu mais gosto e que eu mais cultivo aqui na minha horta, tá bom? Isso é muito simples de plantar, é muito fácil e faz muito bem pra sua saúde, tá bom? Então aqui eu já tirei as folhas, agora eu vou plantar as mudas, né? Normalmente o que que você... Olha como ficou as mudas, tá? Fica tudo assim, ó. Sempre você tira três dedos. Quando finalizar a parte branca, mede três dedos e aí você corta e faz a muda. Aqui eu tenho várias mudas e eu vou plantar agora pra vocês como é simples e como é fácil, tá bom? Então, pessoal, vocês vão cavar alguns buracos, você pode colocar até o dedo mesmo, tá? Vocês tiram essas barbatanas aqui das raízes, tá? E aí vocês vão plantar. Planta uma, tá? Mede mais ou menos os quatro dedos distante uma da outra. Planta a segunda, né? Sempre tirando essas... Quebrando um pouco as raízes, tirando um pouco as raízes dela, deixando mais ou menos assim, ó. Tá vendo? E aí você vai plantando. E assim você vai seguindo, seguindo, seguindo até você preencher aí o seu vaso, tá bom, pessoal? Pessoal, é o seguinte. A dica de hoje foi simples e muito fácil, tá? Eu vou mostrar pra vocês agora algumas cebolinhas que eu tenho ali, que eu já cultivo. Vou mostrar pra vocês como elas estão. E vou dar outra dica pra vocês de como vocês fazerem a colheta da cebolinha, que é simples e muito fácil, tá bom? Já tem elas plantadas no pneu, já bem grande. Está um pouco fina, mas eu vou começar a fazer a colheta. Daqui um dia ela vai engrossar, tá? Eu tenho ela também plantada ali também na jardineira. Vou mostrar pra vocês. Ela está plantada na jardineira, tá? Nota que elas estão muito grandes, né? Só não engrossou, porque eu ainda não estou fazendo a colheta delas. Mas quando eu começar a fazer a colheta, ela vai começar a engrossar, tá? Mas elas já estão bastante grandes, tá? Inclusive, acho que eu vou fazer a colheta delas daqui a pouco. Agora eu vou mostrar pra vocês outras que eu tenho ali no canteiro, que está bastante desenvolvida. Pessoal, elas estão assim, ó, tá? Estão grossas. Tem umas que estão engrossando. Tem outras que já estão bem grossas, tá? E uma forma bem simples de você fazer a colheta da cebolinha. Tem muita gente, pessoal, que colhe a cebolinha da forma errada. Eles cortam, normalmente, as folhas por cima. A forma correta de você fazer a colheta da cebolinha é aqui, ó. Tá vendo? Você tira até embaixo, tá? Ela tem que sair mais ou menos assim, tá bom, pessoal? Essa é uma dica muito simples e muito fácil. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like. Compartilha esse vídeo com seus amigos. E no próximo vídeo, pessoal, eu vou deixar um... A primeira pessoa que comentar nesse vídeo, eu vou deixar o link na descrição do meu vídeo. Do seu vídeo, tá bom? Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.